E aí, pessoal, tudo bem? E aí, tô aqui de novo, Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu, e hoje eu tô com o João Paulo Bertuccelli, professor de jiu-jitsu, que eu já admiro há muito tempo, né? Eu tava falando aqui em off com ele, que antigamente as pessoas precisavam se deslocar e se conhecer principalmente. Eu acabei começando a ter essa admiração por ele pela internet, né? Instagram, Facebook, posteriormente YouTube. Então, pô, eu via o trabalho dele, achava muito bacana, não o conhecia. Tô conhecendo aquele hoje. E assim que eu tive uma oportunidade de fazer um convite, de a gente fazer um bate-papo, não vamos chamar nem de uma entrevista, estamos aqui aí pra isso, né? Então, como eu já admirava ele, falei, pô, esse cara é bacana, eu um dia um dia quero contar a história dele aqui, eu quero que ele conte a própria história, né? Então, a ideia é essa, pessoal. João Paulo Bertuccelli, de São Paulo, faixa preta de jiu-jitsu, ele vai contar, né? Ele vai contar. Ele tem uma escola muito bacana, que é exclusivo jiu-jitsu. Parece que há pouco tempo aí, ou há alguns anos, não sei, está nos Estados Unidos, eu achava que estava em São Paulo ainda. E aí, João Paulo, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, Sandro. Obrigado pelo convite, prazer falar no seu canal, já assisti muita entrevista legal e sou um fã do seu trabalho, adoro assistir as entrevistas que tem ali e muito obrigado pela oportunidade. Show de bola. Bom, na verdade, essa entrevista vai me satisfazer, porque eu quero saber aquilo que estava me encantando, que eu estava vendo ali na internet, que eu achava tão bacana, né? E eu vou te dizer que isso culminou, quando eu vi o teu, aquele vídeo, acho que são quatro episódios, de um super camp que você fez, cara, eu falei, pô, realmente estava admirando um cara bem bacana. Eu vou dizer por quê. Primeiro, por tudo que você compilou ali pra essa turma que foi fazer o camp, né? Tinha ali a velha guarda, né? O grande mestre Otávio de Almeida, então a tradição do jiu-jitsu junto com a modernidade. Falei, pô, a coisa é legal, né, cara? Então eu queria que você contasse como é que você se introduziu no jiu-jitsu, como é que isso já começou e como é que você começou a dar aula? Era isso que você queria da tua vida? Conta um pouquinho dessa história lá no começo e a gente vai seguindo aí. Boa, Sandro. Na verdade, a minha história começa no jiu-jitsu em 98. O meu irmão, Guilherme, ele já fazia jiu-jitsu há um bom tempo ali e eu era piloto de kart, eu corria de kart kart profissionalmente desde 1990 e em 96 eu acho que eu vi ele treinando jiu-jitsu pela primeira vez, achei legal pra caramba, 95, 96. E aí eu acompanhei ele algumas vezes no treino pra assistir só, achava muito interessante, achava um esporte bem... de muita adrenalina, de bastante impacto e dava pra ter uma certa comparação com o kart do que eu vivia, mas eu achava que não era a hora de começar, eu achava que, não sei, eu não me interessava, não me via fazendo, né, e ele insistentemente ele ficava, pô, vamos treinar, vamos treinar e ele era um irmão bonzinho, sempre foi, continua sendo, mas eu digo era o irmão bonzinho porque ele era muito mais forte do que eu, muito mais velho, tipo, na época, três anos faz muita diferença, então, você imagina, eu tinha 12, 13, o 11, ele tinha 14, 15, 16, então, assim, ele nunca me maltratou com jiu-jitsu, na verdade, que coisa que ele podia ter feito, mas eu acho que o que ele fez foi muito legal, porque ele foi me levando e foi me deixando à vontade pra eu decidir, nunca me forçou, nunca fez nada que, sabe, que é normal, às vezes, um irmão falar, deixa eu te mostrar uma posição aqui, aí te deixa desconfortável, mas, na verdade, é uma propaganda pra ver se leva o amigo pra treinar, né, e, às vezes, acaba dando errado, mas ele não, ele ficava tranquilo, sempre falava pra mim, ah, vem me assistir treinar quando você quiser e tal, e aí, um dia, eu fui, cheguei lá, comecei a treinar com o Fernando Yamazaki, na aula do meu irmão, e eu lembro até hoje da aula, era, passa, aguarda, monta e armelote, e aí eu saí fazendo armelote lá, pra tudo que era lado, e o Fernando tava junto com o Guigo, né, a gente chama ele de Guigo, me assistindo a fazer, e eu nunca tinha feito aquilo, então eu falava, pô, deve estar fazendo tudo errado aqui, os caras olhando ali, tipo, esse daí é piloto de kart mesmo, pra isso, pra cá ele não serve. E, mas pra mim, era uma coisa que, assim, é difícil explicar um pouco, porque, mentalmente, eu lembro da sensação, mas é difícil em traduzir, voltar no tempo ali, mas eu sabia que era uma coisa que eu não ia parar de fazer mais, e eu gostei muito da sensação, só que uma coisa que me chamou atenção era que, desde a primeira aula que eu fiz, eu tinha certeza que eu queria ser professor de um jeito, certeza absoluta. Incrível. E, assim, é, eu não, eu não, eu não tive um minuto de dúvida, eu sabia, é assim, o Fernando, ele provavelmente vai assistir, porque ele é fã do seu trabalho também, e eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas, assim, eu assistia ele, naquele dia, eu assistia ele corrigindo as pessoas, e eu já era do esporte, então, assim, eu nunca tive dificuldade em fazer esporte, eu nunca fui uma pessoa que, eu podia não gostar de um esporte, mas eu não achava, assim, difícil de fazer, por exemplo, vôlei, eu tinha que fazer na escola, eu fazia até que direitinho, mas não era uma coisa que eu gostava, mas, assim, eu não tinha medo da bola, nunca tive, esporte, pra mim, sempre foi a melhor parte do dia. E, quando eu vi o Fernando ensinando, ele ensinava muito aquelas pessoas que tinham muita dificuldade. Então, assim, hoje, pra mim, é muito mais claro, né, na época, era um pouco mais difícil de entender, mas, por exemplo, tinha aluno que ele deixava um pouco mais à vontade, e tinha aluno que ele ficava muito em cima. E aquele aluno que ele ficava muito em cima, às vezes, eu pensava que ele era duro demais, né, eu falava, nossa, mas ele tá em cima mesmo do cara ali, né, e, às vezes, comigo, ele me deixava mais à vontade. Mas, na verdade, depois, passando o tempo, eu fui vendo, aquele cara precisava muito mais do que eu, da ajuda dele. Então, ele sabia aonde ele tinha que ir, o quanto ele tinha que ficar, e até onde ele podia pressionar. Pressionar, eu tô dizendo uma coisa boa, né, pressão ótima, assim, tipo, eu vou ficar com você até você aprender a fazer a fuga de quadril. E, às vezes, eu via ele passar muito tempo com uma dupla, e os outros ele dava uma direcionada, distância, assim, mas, assim, isso me chamava muito a atenção. Então, eu lembro até hoje, em 1998, em maio, foi a minha primeira aula, e eu falei, eu voltando no carro com o meu irmão, eu falei, cara, um dia eu vou dar aula de jiu-jitsu. Mas não demorou muito. Que louco. Depois eu conto. É, parece que tem uma história bem interessante sobre esse início aí. Agora, engraçado, né, engraçado não, como a coisa fecha, na verdade, né, o Fernando Yamazaki, teu primeiro professor, que é um cara que nasceu num tatame e um grande de um sujeito e um grande de um professor, né. Então, acho que tá aí a formação, e é justamente isso que nós, aqui do canal, eu gosto de fazer, eu gosto de contar a história desses que formam. Isso é legal demais, porque vocês, né, estão aí formando as pessoas que vão se dar bem na vida, vão ser bons pais de família, eventualmente até um lutador de jiu-jitsu, né, que talvez não seja o interesse de vocês formar lutador, né, talvez, né. Mas me conta lá, como é que foi, foi um acaso, foi pedido dos amigos, Bom, então, na verdade, o que acontecia é o seguinte, eu praticamente corria de kart todo final de semana, então a gente estudava na parte da manhã, na parte da tarde eu não era todo dia que tinha treino de kart, então, assim, era só quarta, quinta e sexta e tinha horário específico. Então, assim, aula de jiu-jitsu, Sandro, eu, do primeiro dia que eu comecei a fazer, eu fazia todos os dias, eu fazia todos os dias aula de jiu-jitsu, porque eu sabia que o kart eu não ia poder treinar todo dia. E eu gostava, era, pra mim, era, assim, eu gostava tanto de andar de kart como treinar jiu-jitsu, não era uma, pra mim, o jiu-jitsu nunca foi alguma coisa complementar. Às vezes você vê, por exemplo, um piloto que gosta de jogar tênis, ele não quer ser profissional no tênis, ele quer ser bom no tênis, com certeza, porque o cara é competitivo e ele quer ser bom no tênis, mas ele não quer participar de competição, não quer viver daquilo, não quer, entendeu? Ele faz uma coisa complementar, porque aí ele faz uma bike, ele faz um tênis, assim, são esportes que vão ajudar, no final das contas, ao objetivo final dele, que é o automobilismo. Entendi. O meu, desde que eu comecei a fazer jiu-jitsu, começou a me dar um nó na cabeça, mas, na verdade, não era um grande problema, porque eu falei, eu já sei o que eu quero, eu quero ser piloto de kart, eu quero ser professor de jiu-jitsu um dia. E aí, o que foi muito legal? Eu, assim, em off eu estava falando para você, mas eu vou falar pela primeira vez, on. As pessoas me perguntam quando eu comecei a dar aula, e oficialmente foi em 2000, né? Vou falar bonitinho, assim, oficialmente, tal, uma coisa... Mas, na verdade, eu comecei a dar aula na primeira semana que eu comecei a fazer jiu-jitsu. É, Nando, desculpa, eu não esqueci de te avisar, mas agora está avisado. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu, normalmente, eu saía, a gente corria sempre sábado. No sábado, eu lembro que eu treinei jiu-jitsu durante a semana, no sábado, eu convidei uns amigos para ir em casa depois da corrida. A gente sempre fazia isso, a gente sempre escolhia uma casa de algum dos pilotos e a gente ia passar o final de semana lá. E aí, eu lembro que eu chamei uns, acho que uns dois amigos, e a gente acabou a corrida, foi direto para casa. Eu lembro, Sandro, que a gente chegou em casa, pensa só, mas, molecada, né, 13 anos de idade, eu cheguei em casa, eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. Eu já tinha uns kimonos separados para eles, levei eles para o meu quarto, um quarto pequenininho, assim, não tinha espaço para fazer isso, a gente separou cama para um lado, mesa para o outro, era carpete, e aí, óbvio que eu nem imaginava que o carpete pudesse machucar, aí a gente colocou o kimono, falei, pessoal, o seguinte, eu vou dar uma aula de jiu-jitsu para vocês. Os caras, os caras, eu acho que como a gente era muito pequeno, ninguém tirou sarro do tipo, pô, como é que você vai dar aula, acabou de começar a fazer? Não, os caras falaram, ah, que legal, pô. Então, aquilo lá foi uma coisa, foi uma reação que me motivou, porque normalmente, o que podia ter acontecido? O cara chegava e falava, pô, meu, você tem três dias que você começou a fazer um negócio, você não sabe nem amarrar a tua face, você vai me ensinar o quê? A gente vai se machucar. Não, como os caras, os moleques eram competidores de automobilismo, eles tinham dentro dele essa coisa de, vamos aí, ué, como fazer? Não estou nem aí, você sabe fazer mais do que eu, você já fez duas aulas, eu não fiz nenhuma, três aulas. Aí, beleza, eu coloquei o kimono nos caras, e comecei a viver ali um dia de Yamazaki. Então, tipo, me incorporei ali, eu era o Yamazaki júnior ali, dando aula, falando, ó, faz assim, faz assim, só que, assim, eu não tinha dificuldade para mostrar o que eu tinha aprendido. Que legal, cara. E a forma que eu tinha de perceber isso, é claro, você ia falar, pô, mas você não tinha consciência da técnica. Não, mas os moleques estavam fazendo igual eu fazia. Então, quer dizer, se eu fazia mal, os caras estavam fazendo mal igual. Mas já estavam exercendo uma liderança também ali, né, de um professor, né? É, mas era legal, Sandro, justamente por isso, porque eles estavam levando a sério. É, verdade. Então, não virou uma brincadeira. Tipo, óbvio, né, eu estava levando super a sério, eles me ajudaram porque eles falaram, pô, eu quero. Jiu-jitsu era uma coisa muito... Nossa, jiu-jitsu, jiu-jiteiro e tal. E eles não podiam ir para uma academia de jiu-jitsu, entendeu? Porque, provavelmente, os pais e patrocinadores não iam deixar, os caras vão falar, não, você vai se machucar, você não vai correr de kart. Isso era uma coisa seríssima para a gente. A gente não podia se machucar. Porque o negócio era levado a sério lá no kart, né? Não, a gente era piloto profissional. Profissional, né? É, todo mundo tinha patrocínio. A gente tinha responsabilidades desde muito pequeno. E quantos mirinos tinha nessa aula aí, nessa primeira aula? Dois. Era uma semi-private. Mas aí você vai ver que interessante. Era uma semi-private, e hoje o que é exclusivo e é... Depois a gente vai linkar tudo, mas começa daí. O primeiro elo do negócio, né? O primeiro elo da corrente é esse. Eu tinha dois amigos ali fazendo uma aula, entre aspas, particular, semi-particular, e eles não podiam se machucar de forma nenhuma. Então, o que eu fazia? Eu não batia muito bem. Eu acho que eu cheguei, mostrei a posição. Falei, então, agora está na hora de lutar. Só que teve uma coisa que foi bastante importante. Foi, tipo, um pensamento que eu tive na hora. Quando eu cheguei a colocar os dois, ajoelhados um na frente do outro. E eu olhei e falei, parou, parou, parou. Eu lembro como se fosse agora. Eu falei, não vai dar certo. Aí os caras, não, 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 deixa a gente fazer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, faz comigo, eu faço com você, depois eu faço com você. Aí os caras, não, você vai ganhar da gente. Você já sabe. Eu falei, não, faz comigo, você vai ver, vai ser legal. E aí eu fiz com um, e depois eu fiz com o outro. Aí fiz de novo, fiz de novo. Aí eles foram cansando, eu também fui cansando. E, no final das contas, ficou todo mundo cansado, mas ninguém se machucou. E eu falei, cara, legal, a gente sobreviveu. E, tipo, o meu objetivo era ensinar o que eu tinha aprendido, lutar e ninguém se machucar. E foi o que aconteceu. E eu falei, cara, isso aqui é legal. E aí eu comecei a fazer todo sábado. Top. Agora eu fiquei curioso, você falou o negócio do carpete aí. Vocês se ralaram todo ou não? Cara, tem um episódio que foi o seguinte. Isso daí é assim, putz, eu consigo até depoimento dos pais desse meu amigo. Eu inventei de ensinar para ele um C8. Nossa, no chão. Cara, no carpete. E aí, o que acontece? Ele era o Pedrão, que era um garoto muito, mas muito aguerrido. Ele, assim, infelizmente, ele já faleceu, mas ele era um moleque espetacular que gostava muito de desafio. E aí eu ensinei para eles o C8, que é aquele, assim, tipo, o pior que podia ensinar naquele lugar, que era um carpete super, super grosso, um chão de madeira embaixo. E aí eu falei, ó, então vocês vão... Eu tinha acabado de aprender. Tudo que eu aprendia durante aquela semana era o que eu ensinava no sábado. E aí eu lembro que ele estava na vez do outro amigo fazer. O cara empurrou ele para trás, abriu espaço, entrou embaixo das pernas dele e deu o C8. Só que a hora que ele deu o C8, eu acho que o Pedrão, eu não sei se o Pedrão, ele não sabe... Um detalhe importante. Eu ensinei a queda, mas não ensinei como caía. Eu não ensinei o rolamento. Então, o Pedrão caiu de testa no chão. Nossa. Só que ele bateu a testa, assim, ó. E aí fritou a testa dele daqui até aqui. Nossa. Olha o detalhe, Sandro. Os pais dele também nunca souberam o que foi o jiu-jitsu. Provavelmente, se assistir, vai ficar sabendo hoje que ele falou que tinha sido outra coisa. O que aconteceu? Ele tinha um campeonato brasileiro de kart para correr em duas semanas. E ele ficou com uma... Um friso, um friso. Nossa, cara. Ficou em carne viva, assim, a testa dele. Aí eu falei, putz, a gente vai ter que inventar alguma coisa e tal. Então, assim, foram vários episódios muito engraçados que, no final das contas, deu tudo certo. Mas eu também, por incrível que pareça, eu percebia várias coisas, assim, que eu fazia de errado. E, graças a Deus, ninguém se machucou, sério. Foi só esse tipo de coisa. Mas eu percebia, por exemplo, pô, como é que eu ensino a queda e eu ensino o rolamento para o cara? Entendi. Entendeu? Tipo, foram lições que eu fui aprendendo de faixa branca, depois faixa amarela. Imagina eu dando rola de faixa branca, faixa amarela em casa com meus amigos. Claro que ia dar besteira. Óbvio que ia dar besteira. Mas foi um negócio legal. E o que acontece? Esses dois, eles chamaram mais dois. Que legal. E aí eu comecei... Mas só que o meu quarto era muito pequeno, não tinha como. A gente ficava em cinco fazendo jiu-jitsu. Então, tinha que ficar dois em cima da cama, dois no chão treinando. Aí revezava, dois iam para a cama, dois iam para o chão treinando. Mas foi um negócio muito bom para mim. Foi muito importante para mim. Porque, assim, eu nunca dei aula pensando que eu pudesse errar. Eu não tinha essa sensação. Ah, os caras não estão pagando. Eu sou moleque novo, faixa branca, faixa amarela. Tipo, posso errar? Não. Eu sempre achava que eu tinha que fazer igual o Yamazaki. Eu achava que eu tinha que ser igualzinho ele. Só que os resultados não eram os mesmos, né? Eu machucava sem querer os amigos e tal. Por conta desse tipo de coisa. Eu não sabia passar aquecimento. A gente, acho que nunca praticamente nessa época fez um aquecimento. A gente já começava na posição e depois ia para a luta. E aí, com o tempo, fui melhorando isso. E esses caras, eles iam chamando mais. Então, assim, do private foi para o semi. E era sempre grupo pequeno. Só que o foco continuava o mesmo. O objetivo continuava o mesmo. É mostrar tudo o que eu aprendo com o Yamazaki. O melhor que eu posso fazer. Sabendo um pouco que... Eu nem sabia que eu estava fazendo errado. Sabia, não sabia. Tipo, eu não podia fazer aquilo. Achava que eu estava fazendo uma coisa, tipo, bacana. Entendeu? Compartilhando o jiu-jitsu que eu aprendia. Mas, depois, eu fui percebendo que, assim, eu não queria mais errar na aula. E aí, eu comecei realmente a querer estudar mais, para dar uma aula melhor. E eu lembro que eu enchia muito o saco do Nando. Quando eu fazia aula com ele, eu perguntava ao Nando. Eu tinha vergonha de falar a verdade para ele. Então, eu falava, Nando, você vai dar aula hoje? E o Nando, você conhece ele? Ele olhava para mim e falava, vou dar aula hoje. Que hora você vai dar aula hoje? Ele, o que você quer saber que hora que eu vou dar aula hoje? Não, não, só para saber se eu vou. Porque eu já estava lá na academia com ele, né? Eu tinha acabado a minha aula. Eu falava, ah, o que você vai fazer agora? Ele, ah, vou almoçar e depois eu vou dar uma aula particular. Não sei o quê. Ah, posso assistir sua aula particular? Eu lembro que a primeira vez que eu perguntei para ele, eu não posso falar o nome do aluno, porque era um apelido. Quer dizer, também, não, não vou falar, deixa quieto. Mas, era um apelido. E eu lembro que ele falou, ah, eu vou dar aula para fulano. E ele falou, você quer me ajudar? Eu falei, claro que eu quero. Era a coisa que eu mais queria, era que ele me chamasse para ajudar ele. Nessa época eu já era faixa amarela. E já era faixa amarela, é boa. Já era faixa amarela. Aí, eu lembro que a gente terminou o almoço, e aí o aluno dele chegou, ele começou a passar as posições, e o aluno assistindo, sentado e tal. E aí, eu ficava pensando dentro da minha cabeça, assim, putz, tomara que ele vá no banheiro, tomara que ele vá, sei lá, para algum lugar para eu mostrar alguma coisa para esse cara. Eu queria mostrar alguma coisa para o cara, tipo eu mostrar. Aí, o Nando ficava lá, ficava lá, e não saía, eu falava putz. Aí, uma hora, alguém da academia, que era a Fórmula Academia, né? Uma academia muito legal, muito, muito grande, assim, tipo, era um negócio fantástico. Aí, uma pessoa que trabalhava na academia chamou o Nando. E ele falou, ó, segura aí, eu já volto. E foi em algum lugar com essa pessoa, e o cara ficou fazendo a posição em mim. Aí, eu dei uma olhada, vi que o Nando estava longe, e eu já comecei a mostrar umas coisas para o cara, assim, né? Ó, faz assim, faz assim. E o cara era muito mais velho que eu. Tipo, eu tinha 13, o cara devia ter uns 30. E o cara estava sendo super gentil comigo, assim, nossa, que legal, sua técnica. Nossa, você é demais. E eu, tipo, pensando, nossa, que legal. Aí, o Fernando chegava e eu ficava quieto de novo, assim, e tal. Então, cara, Sandro, eu vou te falar, a paixão da minha vida é dar aula de jiu-jitsu desde o primeiro contato no tatame. Mas que história top, cara. Que fantástico, cara. E você está falando que é de primeira mão. E você vê como o jiu-jitsu é também, né? E casos similares. Você está contando essa história, eu estou pensando aqui em outras coisas. Como o boca a boca, o próprio arte, né? Vai chamando mais gente, né? Estou vendo similaridades com o que o Roryo fez na garagem. Aí vinha mais um amigo, aí vinha mais um amigo, né? Muito louco isso, cara. Muito louco. Sim, sim. Eu acredito bastante nisso. Agora, falando sobre a tua trajetória no jiu-jitsu, até, de fato, você se formar, então, faixa preta, e aí montar a tua escola, a tua franquia. Você finalizou a sua jornada com o Fernando Yamazaki, ou ele já tinha ido para os Estados Unidos? Como é que foi isso? Então, a gente treinava juntos, e nessa época ele já estava dando aula na Biorritmo, e aí provavelmente ele já estava com alguma coisa para, de repente, alguma coisa programando, ou já estava programado, mas ele estava dando uma olhada já para ir para os Estados Unidos. e quando ele foi para os Estados Unidos, eu decidi que eu ia seguir o meu caminho por lá. Eu gostava de alguns lutadores, assim, que eu gostava bastante de assistir. Isso eu estou falando, a gente está em 2002 já. E aí eu já era a faixa roxa do Fernando, eu fui branca, amarela, laranja, azul e roxa com ele. Aí na roxa eu conheci, eu fazia preparação física na Academia Única, lá de Moema. Não sei se você conhece, é uma academia histórica de vários, vários lutadores que fizeram preparação física lá, tipo, vários, mas vários mesmo, assim. Margarida, Tererê, Ryan... Eu não conheço, mas qual era o nome? Academia Única. Única? É, do Luciano Delia, do Ricardo Delia, o falecido pai dele, que eles são do Karatê. E o Luciano Delia foi quem trouxe o treinamento funcional para o Brasil. Pô, que legal, cara. É uma pessoa bem legal de você conversar também, porque ele preparou todos os lutadores, os melhores lutadores de São Paulo, provavelmente foi ele que preparou. E nessa academia, era uma academia de bairro super legal, assim, e eu frequentava. Eu, na verdade, tenho uma história engraçada. A primeira vez que eu fui para essa academia, eu treinava o Yamazaki, eu fui a convite do Margarida para fazer aula com ele. Que também, na época, era uma coisa também já ilegal. Tipo, eu não avisei ninguém, e aí fui com ele. Avisei depois, né? Que são coisas que você vai aprendendo na trajetória que não se faz. Mas foi muito interessante, porque o Margarida dava aula lá, a aula do meio-dia. Ele era faixa roxa. E, nossa, eu adorava ir lá na aula dele, fazia bastante treino com ele, treino com os alunos dele e tal. Então, assim, e aí depois tinha muito amigo meu que treinava no raio e fazia preparação física lá. E aí eu pedi para um amigo meu me apresentar para o Fábio Leopoldo. E lembro até hoje, ele me levou lá, o Fábio estava treinando na única e esperei ele terminar o treino dele. Aí me apresentei para ele, falei, eu treinava com o Yamazaki, ele foi para os Estados Unidos, e eu queria começar a treinar com vocês. E eu comecei a treinar com o Fábio, só que nessa época eu já estava correndo de Fórmula Renault. Legal. Então, era pior ainda a questão de machucado, esse tipo de coisa. Tipo, estava mais ainda, assim, a gente tinha que ficar muito mais alerta. Que a dinâmica já da corrida era uma coisa de muito mais... O kart já era muito sério, mas a Fórmula Renault tinha um peso forte, assim, para a gente, né? E nós estamos falando de um esporte extremamente armador naquela época e o outro extremamente profissional, né? Sim, sim, sim. E eu sabia que eu tinha que tomar muito cuidado, eu sabia como as academias de jiu-jitsu operavam, então eu sabia que eu não tinha como chegar numa academia de jiu-jitsu e ser poupado, nem queria que acontecesse, né? Tipo, ah, esse aí é o café com leite, porque o cara é piloto. Não, eu sabia que eu queria entrar, treinar igual todo mundo, mas eu tinha que ter um cuidado que eu não queria falar para os outros. Eu não vou... Imagina o Raim me coloca para treinar com um cara, eu falo, vai na manhã aí que eu não posso me machucar. Eu nunca falava nada, só que eu ficava esperto, eu tinha que tomar cuidado, não os outros. E aí eu falei com o Fábio, o Fábio começou a me dar aula, e aí ele me levou na academia do Raim, então eu fazia aula com ele e aula com o Raim. Às vezes eu fazia aula com ele, tipo, eu e ele na casa da minha mãe, às vezes, e saía e ia treinar no treino coletivo do Raim. Então, assim, eu gostava bastante de fazer muita aula particular e bastante treino coletivo, né? E aí, em 2002, eu começo a treinar no Raim. O Fernando já, acho que em 2002, ele já começa a viagem dele para Washington, em 2001, 2002. E aí eu começo um outro ciclo no meu jiu-jitsu, que aí eu sigo por muitos anos, que é a Academia Ryan Gracie. Que legal! Você falou do Fernando Margarida, se eu não me engano, ele foi aluno do Fernando, né? Foi aluno do Fernando também. Começou na faixa branca, aí foi amarela, laranja, não sei se ele pegou a verde ou pulou direto para azul, azul, roxa. E aí, na roxa, eu acho que ele foi para a Califórnia. Ele veio para a Califórnia e... Mas, assim, ele treinou com o Fernando desde pequeno, durante muito, muito tempo. E aí virou aquele fenômeno que todo mundo viu, né? E me fala uma coisa, como é que você... Como é que você viu de diferente, né? Você veio de uma academia de um cara que é da tradição do jiu-jitsu, do judô. Obviamente, né? Absorveu todo esse jiu-jitsu do Marcelo Berg e tal. E aí, depois, você aterriza lá na Academia do Ryan Gracie. Como é que você viu isso aí? Que diferenças você viu? Você é quietinho, diferenças? Ah, diferenças sempre existem. Acho que são... Sempre tem coisa muito positiva para extrair nessas diferenças. Uma coisa que eu achava, a princípio, que não teria... Aliás, que seria a maior diferença e depois, no final das contas, eu vi que, assim, não é que não tem, óbvio que sempre tem, mas era, assim, pelo fato do Fernando vir do judô. Ele sempre foi muito tradicional e é uma coisa que, assim, a minha educação no jiu-jitsu é dali, né? Que não existia entrar no tatame sem cumprimentar o tatame. Claro. Mandava voltar 300 vezes se fosse necessário. Aí, é, assim, sentar direitinho, falar na hora certa, levantar a mão antes de perguntar. E isso daí é a base da educação de arte marcial que eu recebi. Entendeu? Então, assim, é igual aquela educação que você recebe de pai e mãe e que depois você leva para o resto da vida. Não tem como mudar isso, né? Então, e outra, eu gostei muito daquilo. Eu nunca fui contra. Nunca fui um aluno rebelde que não gostava de respeitar regras. Eu sempre respeitei, sempre gostei. E porque eu já me via como professor. E eu falava, pô, ele está fazendo isso comigo? Não é que... Para mim, não é um esforço respeitar. Eu já me vejo no lugar dele o dia que eu for fazer isso com o aluno e eu sei que é o certo. Quando eu cheguei na Academia do Ryan, eu pensava que, pelo fato dele ser do jiu-jitsu, não teria essa questão tradicional da arte marcial que vem do judô, da filosofia, muito mais até do que do jiu-jitsu, né? E tinha muito. Sempre existiu muito, muita regra. Sempre existiu muito respeito. As pessoas, às vezes, elas podem comentar sem saber que isso é normal, né? do ser humano. Mas quem treinou e quem foi aluno direto do Ryan, que é diferente você treinar com aluno, do aluno, do aluno, do aluno, do aluno. Você treinar com o próprio Ryan. Eu não estou desmerecendo quem treina com aluno. Eu sou um aluno de um aluno. Tipo, não é essa a questão. Mas, assim, você treinar, ter tido a oportunidade de treinar com o Ryan é uma coisa que eu digo para poucos porque ele, infelizmente, faleceu muito jovem. Então, no final das contas, assim, claro, ele tem muito, muito aluno. E sempre vai ter, porque está todo mundo levando o nome dele para frente. Mas, assim, ele foi muito cedo. E quem teve oportunidade de treinar com ele sabe do que eu estou falando. Assim, não tinha bagunça no tatame, não tinha desrespeito no tatame. Muito pelo contrário. Era assim, você entra mudo, sai calado e vai para treinar, vai para aprender, respeita a regra. Eu lembro, até hoje, um episódio muito engraçado na academia dele. Foi o meu primeiro dia de treino lá. Então, já começa uma coisa que eu já estava suando frio antes de chegar, pensando, cara, não posso errar, não posso errar. Só que, assim, aí você me pergunta, errar o quê? Não sei. Não queria errar nada. Está tenso só. Eu estava tenso, mas eu achava, assim, o que será que eu posso fazer de errado? O que será que eu posso cumprimentar uma pessoa que vem antes da outra por hierarquia de faixa? Isso é uma coisa muito legal, que essa adrenalina é boa. É a adrenalina do respeito. E aí, eu lembro que eu cheguei no tatame e tinha muita gente. Muita gente. Eu olhei assim, me deu até um choque. Eu falei, cara, não sei por onde começar. Eu entrei no tatame, comentei o tatame e comecei a procurar o raio. E eu procurando ele, procurando ele, procurando ele, não achava, não achava, não achava. E eu não queria dar um passo a mais. Eu dei um passo só, entrei no tatame e fiquei olhando, fiquei olhando, assim. E eu olhava para os lados. E o tatame, nessa época, era um tatame verde escuro. Era quase um verde musgo, assim, bem escuro. A academia não era muito clara. Ela tinha um pouco de madeira, se eu me lembro bem. Eu treinei muito pouco nessa academia, porque ele já mudou logo para treino, depois. E era muito escuro, assim, né? E eu ficava procurando ele, procurando ele. Eu falava, cara, não sei o que fazer. E aí, de repente, alguém me cutucou a perna, assim, e falou, estou aqui. Eu dei uma gelada, assim. Olhei, ele estava sentado do meu lado. Ele era o primeiro do banco. Tinha dois bancos bem longos, assim. Ele era o primeiro do banco sentado aqui. Só que eu acho que ele estava conversando com alguém, ele estava virado. E ele deve ter percebido que eu estava procurando ele, mesmo sem me conhecer. Ele deve ter falado, esse aí chegou perdido aqui agora, deve estar me procurando. Aí ele me chamou, assim, falou, estou aqui. Aí eu, oh! Aí me apresentei com ele e tal, para ele. E ele já facilitou minha vida para caramba, já me apresentou outras pessoas. Depois o Fábio chegou. Aí ficou mais fácil ainda, porque, né? Ah, pelo menos eu conheço mais um aqui e tal. Então, assim, meu começo na academia foi muito melhor do que eu imaginava, justamente porque a academia tinha muita organização, assim, nessa questão de disciplina. Tinha bastante... Essa demanda era bem grande dele. O que é bacana que você, falando isso, né? Porque o pessoal conhece a personalidade dele de um outro momento, assim, numa entrevista, na televisão, até como lutador, mas não sabia como ele era ali no dia a dia. Isso é muito legal mesmo. Eu mesmo que tinha curiosidade de saber disso. Tecnicamente, eu sei que ambos tiveram o mesmo professor, pelo menos por um período, né? O Marcelo Berg foi professor dos dois, né? Sim. O Ryan, eu fiz muita aula com o Ryan, muita aula com o Fernando. Eu acho que uma coisa que era muito legal, assim, foi o que eu te falei. O Fernando, não existe, não estou fazendo de jeito nenhum comparações, até porque não tem como. São coisas completamente diferentes. Forma de ver o jiu-jitsu, são objetivos diferentes. Mas é o que eu te falei. O Fernando me chamava atenção demais com o cuidado e a paciência que ele tinha com quem demandava muito. Isso era uma coisa que me chamava muito a atenção, assim. Então, ele pegava o cara que... Putz, é aquele cara que, assim... O cara está fazendo, tem cinco meses de jiu-jitsu, a fuga de quadril não saiu ainda. Sabe? E ele estava lá em cima do cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, como ele via que eu tinha muito interesse em ajudar, muitas vezes ele me pegava e eu falava João, faz junto. E aí eu fazia junto com ele. Entendeu? Então, assim, era uma coisa muito boa. E isso acontecia, e aconteceu também na Academia do Rádio. Às vezes, eu treinava no horário do meio-dia, que era o único horário que eu tinha. Eu não sei se era azar ou sorte, porque era o horário de atleta. Então, ali só tinha o pessoal que competia. Tinha pouquíssimos praticantes de jiu-jitsu naquele horário do meio-dia. Era conhecido como o horário de competidor. E era o único horário que eu podia fazer. Então, assim, eu tive o privilégio de ver treinos memoráveis, assim, que, sabe? Aquela história, treinos não se comenta, mas está tudo na minha memória. E são coisas espetaculares. Você imagina, num treino, Raio, Daniel, Russo, Nino, Gabriel Vela. O Nino era um fenômeno, né? Mas você imagina todas essas pessoas no mesmo treino, na mesma aula, no mesmo horário. Que é de mal. Várias vezes por semana. Então, assim, e eu era roxa, né? Então, assim, eu via esses caras de faixa preta treinando. Muitas vezes, eu vou falar pra você, eu não tinha vontade nem de treinar. Eu queria ficar sentado só assistindo os caras treinando. E o Raio era... Isso que eu ia comentar. O Raio, ele tinha uma facilidade com o jiu-jitsu, que era uma coisa assustadora. Tipo, às vezes, ele estava sentado, ele tinha uma cadeira que ele ficava sentado perto do computador, assim. E o tatame dele era bem grande, né? E às vezes eu estava treinando lá no fundo, só que a voz dele era bem marcante. Quem lembra, sabe do que eu estou falando. E às vezes ele passava uma dica sem falar o nome do aluno. Só o jeito que ele falava, você fala, cara, assim, de longe ele sabe o que está fazendo. Mas sabe? Uma coisa muito precisa. Ele tinha uma intuição pra jiu-jitsu que era diferente. A aula dele era muito legal, muito boa. É o que eu te falei. Foi uma pena quem não pôde conhecer e quem pôde, com certeza, é um privilégio que leva pra sempre. Pois é. Esse depoimento, o pessoal que conheceu bem ele, fala que ele era um cara muito legal, né? E do jiu-jitsu, nem se fala, né? Agora me fala uma coisa. Você falou que da Fórmula Renault, você já estava, pô, bem avançado. Talvez ali você tinha vários caminhos interessantes aí no automobilismo. E que forma esse negócio parou? Se é que parou, não sei. E realmente você falou, não, é jiu-jitsu. Daqui pra frente agora é jiu-jitsu. Como é que o negócio ficou aí? É, em 2002, eu estava bem empenhado na Fórmula Renault e bastante empenhado com meus grupos jiu-jitsu. Nessa época eu já tinha montado um na sala de casa, um tatame um pouquinho maior do que do quarto. Então tinha um pouco mais de placa, um pouco mais de espaço. E o número de alunos tinha já aumentado. Por exemplo, a minha primeira turma, eu acho que eu tinha cinco ou seis alunos, que era uma turma que me seguiu durante bastante tempo. E aí eu comecei a abrir todo dia. Só que assim, eu estudava... Depois eu comecei a estudar psicologia na faculdade. Então eu estudava na parte da manhã. Treinava no meio-dia na Academia do Ryan, fazia preparação física na única. E à noite eu dava aula de jiu-jitsu. E eu fazia isso todo dia. E Fórmula Renault não se treinava muito. Era pior do que o kart. Porque o kart dava pra treinar pelo menos uma, duas vezes por semana. A Fórmula Renault só treinava na semana da corrida. Tipo na sexta-feira, você ia correr no domingo. Então eu tinha muito mais tempo livre. Eu corria praticamente uma, duas vezes por mês. Então, assim, o jiu-jitsu começou a se intensificar muito. E a Fórmula Renault demandava muito pouco. Porque era assim que funcionava. Então, nessa época, eu comecei a me dedicar muito na faculdade de psicologia. porque eu também queria ser psicólogo. Era uma vontade muito grande que eu tinha desde pequeno. E com o tempo fui vendo que os próximos passos para o automobilismo, assim, na minha maneira de ver, estava uma coisa muito distante. Comparado com o que eu já tinha alcançado, por exemplo, com o jiu-jitsu, a psicologia que, assim, o automobilismo é muito difícil. O automobilismo não... Quem é do meio do automobilismo sabe disso. Mesmo que você tenha muito talento, não vai depender só disso. Se você cair em uma equipe errada, por exemplo, uma equipe fraca, você não vai fazer milagre. Não existe milagre. Às vezes, as pessoas que são fora do automobilismo pensam, ah, esse aqui ganhou campeonato de kart ou de Fórmula 1 com carro ruim. Não existe isso. Nunca ninguém vai ser campeão de nada com carro ruim. Não tem como. Não, porque todo mundo ali é bom. É o conjunto, né? É, todo mundo ali é bom. Você não vai achar um cara na Fórmula 1 ou no kart, nesse nível, que o cara é ruim. Então, assim, você não tem como ganhar com um equipamento ruim. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, na equipe certa. Tudo certinho e com a mão certa do negócio e a coisa vai pra frente. Então, assim, eu pensei que tinha, na minha cabeça, eu pensei, cara, o risco de dar errado é muito maior que dar certo versus uma coisa que eu gosto tanto quanto e está na minha mão aqui muito mais no meu controle. O automobilismo nunca esteve no meu controle. Você não tem como estar no seu controle. Você pode correr um ano, no próximo ano, você não vai correr. Ou então, você cara é uma equipe ruim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me dedicar mais ainda nas aulas e comecei a abrir mais horários. E aí, lá mais pra frente, eu me formei na faculdade de psicologia e montei um consultório clínico. Comecei a atender paciente. E aí, o que eu fazia? Eu atendia durante praticamente o dia inteiro e aí eu intercalava. Eu ia treinar jiu-jitsu, preparação física, atendia paciente e dava aula. Só que nessa época eu ia na casa dos alunos da aula. Então, eu ia na casa de um, ia na casa do outro, às vezes trazia pra minha casa. E assim, tudo tatame pequenininho, menor possível, aonde coubesse e sempre grupo, assim, muito pequeno. Quatro pessoas, seis pessoas. E aí, lá na frente, mais pra frente, um dia eu tava conversando com um amigo meu e eu falei pra ele como que eu tava vivendo, né? Eu falei, ah, ele perguntar, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu contei pra ele. Ele falou, cara, mas por que que você não monta alguma coisa pra você dar aula de jiu-jitsu, pra você tentar centralizar todo mundo? Eu não, na época, eu era muito novo, eu não pensava muito, tipo, putz, tô perdendo tempo no trânsito. Eu achava até legal, falar, putz, eu vou na casa de um agora, depois eu saio, vou na casa do outro. E assim, eu achava até que bacana isso. Aí eu falei, pô, é verdade, né? Eu posso fazer tudo numa coisa só. Aí o que que eu fiz? Isso também é outra coisa que já perguntaram, eu já vi perguntarem no YouTube, no nosso canal da Exclusive, mas eu nunca tive oportunidade de responder, que uma pessoa perguntou, por que que é clínica de jiu-jitsu? Vem daí. É a primeira vez que eu tô falando isso. Provavelmente, vou deduzir, que você tava com o teu consultório e o tatame do lado ali. Então, o que que aconteceu? Como eu tava gastando muito tempo, eu ia atender num lugar, eu ia dar aula em outro, eu ia treinar em outro, preparação física em outro. E aí, realmente, quando começou a aumentar paciente, aluno, aí eu comecei a ficar meio perdido no tempo. Aí eu falei, não, preciso centralizar tudo. Aí o que que eu fiz? Eu montei num prédio comercial uma sala que eu atendi os pacientes e exatamente na porta do lado era onde a gente tinha o tatame da Exclusive. Esse tatame que era branco que o pessoal via no Instagram, é esse? Então, esse aí, outra coisa curiosa, o primeiro tatame branco que eu tive, tatame branco, parede branca, com todo mundo usando kimono branco, foi em 2007 que eu comecei. e que, na verdade, eu peguei, o que que eu fiz? Eu peguei a garagem da casa de uma pessoa e eu, meio que assim, vamos falar, eu aluguei aquele espaço pra mim. Entendi. E aí, em 2007, eu comecei a dar um tapa do jeito que eu achava que era legal. Então, eu falei, bom, eu vou botar o tatame branco, vou pintar as paredes aqui de branco. A minha esposa é fotógrafa, ela tirou duas fotos muito, muito legais de duas carpas e aí, ela colocou que são duas molduras pretas, se você for no meu Instagram da Exclusive, a gente, depois até te mando. É uma foto muito bonita, você vê, tá o Fábio na foto, talvez o Celsinho tá na foto, tem bastante gente nessa foto, que foi um dia de graduação que a gente fez. É tudo branco, todo mundo de kimono branco e as fotos das duas carpas na parede. Isso, a gente começa em 2007. Legal. Só que isso daí era meio que tipo underground, era uma garagem ali. Aí, em 2010, eu vou pra esse prédio comercial, que é onde você vê essas fotos que tem hoje, que tem a placa da Exclusive. Na porta do lado é o meu consultório. Show! E até voltando no que me chamou a atenção, no que eu falei lá no começo, essas coisas me chamaram a atenção, cara. Tatame branco, o ambiente clean pra caramba, todo mundo com o mesmo kimono, branco. O jiu-jitsu é uma das coisas que me incomodava, me incomoda até hoje, aquela bagunça, entendeu? Tudo, agora até até camuflado e tal. Eu falei, pô, aí começava a me chamar a atenção, esses detalhes, né? Você vê, cara, que a gente vai se prendendo nos detalhes, né? Essa parte, Sandro, da uniformização, do tatame e tudo mais, assim, foi outra coisa também que eu acho interessante. Às vezes me perguntam, ah, mas e essa história do branco, da onde veio? Não é que eu, não fui eu que inventei a roda, né? Não vou soltar essa, essa altura do campeonato de 2021, que foi eu que inventei a roda, né? O povo gosta de inventar, de recriar a roda, todo ano tem alguém recriando a roda. A roda é aquela, o que você pode fazer, de repente, mudar um pouco ali dentro, sabe? A estética, mas a roda é redonda, ela foi criada, não fui eu, então, assim, dá para dar um tapa, dá para mexer, mas se você pegar aquele DVD do Renzo, putz, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o Legacy, que tem, eu acho que tem essa cena lá, aonde o mestre Hélio Gracie está dando aula no sítio dele de Teresópolis ou Petrópolis, eu não sei exatamente, como é que é, como é que é o esquema ali? É um tatame de lona branco, as paredes brancas e todo mundo de kimono branco. Aquilo é o quê? Em 1977? Em 1975? Ah, você está falando, eu já sei qual é, aquele que tem o rixo com o Rolls? Com o Rolls, é, exatamente. Pode crer. Então assim, como é que eu vou falar que eu... Todo mundo de faixa branca, inclusive, né? É, tem muita gente de faixa branca, eu acho que tem o Álvaro Romano de faixa marrom, o Rickson de faixa preta, acho que... Mas o Rickson estava usando a faixa branca, tipo assim, qualquer coisa aí. Entendi, entendi. Pelo menos assim, aqui o vídeo tem uma certa qualidade... Sim, sim, é muito antigo. Mais ou menos antigo. Então, mas é esse o ponto que eu queria chegar com você, assim, aquilo ali... Como é que eu vou falar que na exclusiva em 2010 eu inventei a história do branco? De jeito nenhum. O branco já sempre foi da história da luta, da arte marcial. O judô sempre foi kimono branco. O Fernando Yamazaki tem tatame branco hoje. Hoje, sim. Pelo que eu estou vendo lá. Sim, e se você pegar, tem uma foto do Ryan que é bem interessante, uma foto bem legal dele, que ele está sentado com as mãos assim, tipo, ele está... Uma foto meio que assim e todos os alunos treinando atrás dele. Todo mundo de kimono branco e o tatame branco e as paredes brancas. E aquela foto deve ser o quê? 96, 97? Alguma coisa do tipo? Então, assim, eu acho que o que eu fiz? A gente tem a história do Essência of Jiu-Jitsu, inclusive. O que é Essência of Jiu-Jitsu? Também é outra coisa. Ah, mas o que é isso? Essência of Jiu-Jitsu é a tradição do Jiu-Jitsu que a gente sempre quis manter. É só isso. Entendeu? Então, acho que essa história do... Uma coisa que eu acho que foi importante que a gente decidiu fazer, que isso realmente eu não tenho como negar de falar que eu tinha visto em algum lugar, foi que a gente... Mas foi uma coisa engraçada. Foi assim, porque a gente precisou fazer. Não foi uma coisa completamente estratégica. Antes da gente começar aqui o bate-papo, eu falei para você, às vezes, quando as pessoas... É assim, quando a coisa dá errado, as pessoas falam, não, isso aqui eu nem pensei. Por isso que deu errado. Pensei pouco. Devia ter pensado mais. Quando a coisa dá certo, as pessoas gostam de inventar. Tipo, não, isso aqui eu tive uma estratégia, um estudo, pensei dez anos. Não. A minha história, com a exclusiva e a uniformização dos alunos, foi por um único motivo. A gente não tinha kimono. Entendi. A gente não tinha kimono. E o que acontecia? A gente começou a dar aula para aluno que tinha parado de treinar jiu-jitsu há dez anos atrás. Então, inclusive, ela foi formada 95% dos alunos, até hoje, eles são indicações de outros alunos. Então, o que acontece? O aluno começava a treinar com a gente. Aí, ele falava, posso chamar um amigo? A gente falava, claro, traz ele para a gente conhecer, mas a gente não sabe se a gente vai dar aula para ele porque a gente não conhece. A gente quer conhecer ele primeiro. Aí, já era uma coisa estranha. O povo falava, como assim? Falava, não, eu quero conhecer o seu amigo primeiro porque eu quero ver se ele tem a ver com a exclusiva. Aí, os caras, ah, tá bom, pensando, pô, mas eu achava que você queria que trouxesse o máximo de gente. Não, eu não quero que você traga o máximo de gente, eu quero que você traga os melhores que você puder. E os melhores, que eu digo, é em relação a, assim, o cara entra dentro daquela cultura. Por que adianta você trazer um cara que quer treinar três vezes por dia para ser campeão mundial na exclusiva se o cara ali não vai ter esse treino? Entendi. Então, o que a gente falava? Brifa teu amigo, conta para ele o que é exclusivo jiu-jitsu. Nessa conversa que você vai ter com ele, de repente, o cara já fala, putz, nem é o que eu quero. Entendeu? Eu quero treinar três vezes por dia, eu quero competir todo final de semana. e, assim, ali não vai ser ambiente para ele. Então, o cara não vai perder o tempo dele. Mas vai dar certo. Não vai dar certo. É o tipo de coisa que, assim, o cara vai chegar lá, vai fazer o contrato, vai pagar não sei quanto tempo e aí, depois de três dias, o cara fala, putz, mas não é isso que eu quero. Não era isso. Se ele souber antes, ele já vai brifado, ele senta com a gente, a gente conversa e aí o cara fala, bom, beleza. E a gente começou sempre conversar com os amigos dos alunos e eles iam trazendo, trazendo, trazendo. Então, o que acontece? Esses caras, às vezes, eles traziam, por exemplo, ele falava assim, eu tenho um amigo que é faixa azul, só que ele parou de treinar tem dez anos. Ele pode vir com o kimono dele? Eu falava, de jeito nenhum. Pensa o kimono desse cara dez anos parava. O cara nem sabia onde estava, mas ele sabia que ele tinha, né? Aí eu falei, não, 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 deixa que a gente dá um jeito. Só que a gente não tinha como dar jeito. Porque a gente não tinha estoque de kimono, a gente não tinha um patrocínio de kimono, a gente não tinha nada. Então, o que eu fazia? Eu pegava kimono meu, emprestava, eu arrancava todos os pets para fingir que era um kimono pelo menos quase novo, entregava para o cara, o cara fazia uma aula que a gente chama, ela chama Experience Class. Essa aula, Sandro, o cara não paga nada, ele não tem obrigação nenhuma de pagar nada e a gente também não sabe se a gente vai ficar com ele. É uma aula de experiência. De ambos os lados. Ambos os lados. Você vem conhecer nosso trabalho e a gente conhece a sua personalidade para ver se a coisa encaixa. Se encaixar, perfeito. Se não encaixar, cara, sem problema nenhum, me dá um abraço e eu te indico para algum lugar que você tenha a ver, entendeu? Não tenho problema nenhum em chegar para uma pessoa no final de uma aula, o cara falar, putz, adorei tudo, muito legal, aula espetacular, putz, mas eu queria uma coisa diferente. a gente sabe onde falar para ele, entendeu? Então, assim, eu acho que, inclusive, o aluno, ele sabe o que vai encontrar. E outra, eu estou te falando, em 2010, uma época que não tinha nem mídia social, pelo menos a gente não tinha. Claro. Entendeu? Então, assim, era só no boca a boca. No boca a boca. Era só no boca a boca e as pessoas que vinham, elas tinham que sentar com a gente e conversar. Não tinha como ver alguma coisa que postou, que leu, não tinha nada disso. Então, assim, era muito mais na conversa, antigamente. Hoje continua, só que hoje, o cara, por exemplo, que ele está interessado na exclusiva, o cara vai no Instagram, o cara vai no YouTube, o cara acompanha a nossa história. Ele já entendeu o negócio. Aí, o cara, quando entra em contato com a gente, o cara, ele não é o tipo do aluno que vai falar, então, beleza, o seguinte, quando eu vou competir a primeira vez? Ele não vai falar isso. Ele sabe que essas academias existem e ele sabe onde procurar. O cara que chega para a gente, ele já sabe o que ele vai encontrar. Então, acho que é um negócio bacana que a gente fez e de conversar com os alunos, com os prováveis alunos, antes de fechar qualquer contrato e deixar os caras confortáveis, entendeu? Assim, a gente não quer pegar o primeiro que passa na frente e amarrar lá, fazer ele assinar um contrato e ficar para o resto da vida. Não. A gente quer que fique para sempre aquele que olha e fala, essa cultura aqui é a que serve para mim, né? Então, acho que por isso que é legal o jiu-jitsu, você vai procurar aquilo que tem a ver com a sua personalidade. Claro. E se, por exemplo, por um acaso, você achou uma academia do lado da tua casa, que é três minutos a pé da tua casa, você pensa, ótimo, mas aí você chega lá e não tem nada a ver com você ali dentro. E aí você achou uma quarenta minutos de distância que tem a ver. cara, se for a sua prioridade, você vai guiar quarenta minutos ou você vai pegar um ônibus ou uma bike, você vai até lá. Entendeu? Porque é a tua prioridade. Por isso que eu sempre digo que treinar jiu-jitsu não é uma questão de, ah, essa academia aqui é na frente de casa, eu vou lá dar um treininho. Não, não é por aí, entendeu? Tudo bem, pode dar certo porque você pode olhar e falar, cara, a academia é na frente da minha casa e tem tudo a ver com o que eu queria. Perfeito. mas às vezes não, às vezes você tem que procurar mesmo, entendeu? E hoje em dia você tem muito mais informação para saber o que você vai achar, entendeu? Você consegue pesquisar mais. Antigamente você não tinha como pesquisar. Não. Você sabia o nome das academias e tinha que ir. E ficava depois até sem jeito de não voltar. Pô, se eu não voltar os caras me pegam por aí. Essa era a pior parte. Eu acho que poucas pessoas não voltavam, elas saíam. Tinha tanta coisa diferente, né? Agora me fala uma coisa, você consolidou em São Paulo, fez uma turma grande com todo esse tratamento, essa conduta, organização. Pô, você estava consolidado. Como é que você vai para os Estados Unidos? E como é que está esse trabalho em São Paulo também ou em outros lugares? Eu confesso que eu sei que você tem um negócio em São Paulo, lá com a tua marca e agora nos Estados Unidos ou tem mais lugares também? Como é que é? Então, em São Paulo a gente tinha um número de alunos que a gente, ideal na nossa mente, que a gente queria atingir logo quando a gente abriu a Exclusive e a gente atingiu esse número em 2016, 2017 e foi a hora que eu pensei. Eu já vinha para Los Angeles para lutar o campeonato mundial, né? Tipo, eu treinava com gente que era atleta e eu falava, pô, o cara está se preparando para o mundial. E também, coisa de moleque, né? Você pensa, ah, tudo bem, vou treinar junto com os caras, assim, vou lá no mundial, né? Tudo bem, vou lá lutar. E tinha cara que brincava comigo, falava, pô, você não pode escolher um campeonato pior para você lutar, você vai lutar um campeonato por ano e você vai lutar o mundial. Falar, cara, eu já vou estar lá de qualquer jeito, eu vou, eu, 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 eu não pensava muito, né? Tipo, nossa, isso é, é óbvio que eu sabia que ia ser difícil, era uma outra realidade. Como eu te falei, a profissão professor de jiu-jitsu é uma coisa, a profissão atleta de jiu-jitsu é completamente diferente. Eventualmente, elas se cruzam, mas em muitos casos, não. Em muitos casos, o professor é professor, o atleta é o atleta e quando um tenta fazer o do outro, a coisa não dá certo, às vezes dá, às vezes não, mas o que eu digo, assim, para você estar no nível do atleta que vai chegar lá para competir e competir mesmo para ganhar, é uma vida dedicada a isso. É uma vida totalmente dedicada a isso. Antigamente, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu lembro até o Gordo falou isso, o Roberto Corrêa. Na época dele, e qualquer coisa, Gordo, escreve aí que eu estou falando besteira, mas foi o que eu lembro que você me falou. Porque eu sempre fui muito curioso sobre história. E aí, eu já tive várias oportunidades de estar com o Gordo, fiz muita aula particular com ele, putz, adoro ele, espetacular, professor. e atleta. E aí, perguntei para ele, eu falei, Gordo, como é que era na sua época? Quem treinava muito? Como é que era? Ele contou cada história fantástica. Ele falou, João, eu vou falar uma coisa, o cara que treinava muito na minha época, muito, aquele cara que você fala, nossa, esse aí treina, era um cara que treinava três vezes por semana. E assim, muitas vezes, o cara estava indo para o treino, o cara passava na frente da praia, via que estava onda, aquele dia estava boa, o cara não ia treinar jiu-jitsu, ele ia para a praia, pegava onda e depois, à noite, ele tentava treinar jiu-jitsu, entendeu? Mas assim, as prioridades eram outras, não é que o cara tinha prioridade a aerosurf, a prioridade era aquilo que ele estava na vontade naquele momento. hoje, você pega os atletas, cara, os caras têm um horário para treinar, os caras têm uma agenda de treino, o cara tem três treinos por dia, o cara tem a preparação física, é assim, é outra realidade. Então assim, e eu quando comecei a treinar mundial, quando eu comecei a treinar para o mundial, eu já comecei a perceber que os caras que estavam indo para realmente competir para ganhar, a agenda de treino deles era completamente diferente, eles praticamente não davam aula. Treinava duas vezes por dia e tal? Treinava duas, três vezes por dia, dava uma aula ou outra, assim, e claro que tem muito cara, por exemplo, um cara que eu admiro muito e eu sei que ele sempre deu aula e sempre competiu e não é que o cara competiu pouco, é o Lucas Lepre, o cara, ele sempre deu aula, sempre competiu no máximo do máximo do alto nível, mas é o que eu te digo, não é um troço fácil, entendeu? É um negócio que eu admiro muito porque o cara consegue se dividir em dois, literalmente, e fazer os dois papéis de forma impecável. Porque literalmente quem dá aula não treina, assim, se você for ver o ser professor, é você ficar, você ensina, você vai lá, você corrige, você treina eventualmente com os alunos para sentir o que está acontecendo com um, com o outro, para você dar o seu parecer mais preciso, mas não tem como você treinar todos os dias em todas as aulas que você dá. Imagina, você dá sete, oito aulas por dia, vamos imaginar, você tem um horário de, você começa a dar aula seis horas da manhã e vai dando aula até nove horas da noite. Não tem como você fazer todos os treinos e ainda performar numa competição. Então, assim, e eu digo treinar com todos os alunos. Acho que o atleta profissional, ele sabe o horário de treinar, com quem ele vai treinar, a forma que ele vai treinar. É assim, existe a periodização, hoje, o cara sabe onde vai ser o pico dele, a dieta que ele tem que fazer, o peso, é muita coisa diferente. Olha o físico dos atletas hoje, por exemplo, sei lá, se você pegar do peso, pega o peso médio da década de 90 e pega o peso médio de hoje em dia. Olha o físico dos caras. Os caras são os mutantes hoje, né? É muito diferente, é muito diferente. Por quê? Porque naquela época os caras davam muito mais aula do que treinavam para eles. Entendeu? Todos os atletas, eles eram muito mais professores e muitos, eles trabalhavam com outras coisas que não tinham nada a ver com o jiu-jitsu. Sim. Vários caras eram, sei lá, trabalhavam com um monte de coisa durante... 99%, né? É, às vezes o cara era, sei lá, o cara trabalhava num restaurante, trabalhava duro, duro, duro o dia inteiro e treinava à noite com um praticante, com um atleta e lutava o campeonato mundial, pan-americano, brasileiro. Então, assim, era uma outra realidade. Aí, quando eu comecei, voltando para o ponto, quando eu comecei a vir para a Califórnia, eu comecei a sentir que o que eu tinha feito no Brasil com a equipe da Exclusive era uma coisa que, assim, eu falava, cara, quem gosta de jiu-jitsu não tem por que não gostar de um conceito desse. Dá para replicar aqui? Dá para replicar aqui. A única diferença é que é aquela história. Você tem que estar ali de frente. Tipo, lá na Exclusive, hoje, o principal professor é o professor Gui. Ele está comigo desde a época que eu dava aula em garagem. Eu encontrei com ele no tatame do Celsinho, que a gente fazia aula com o Celsinho na training. Na training, não, era uma outra academia do Ryan. e o Gui chegou ali em faixa branca, faixa azul, eu comecei a treinar com ele e aí eu convidei ele. Ele tinha acabado de começar a treinar jiu-jitsu, eu convidei ele para me ajudar a dar aula. E ele está comigo desde então. Então, o que acontece? Depois de muitos anos, eu percebi que ele já estava, assim, totalmente ajustado à cultura da Exclusive. Era uma pessoa que não precisava mais de direcionamento, que, na verdade, a gente já estava falando a mesma língua há muito tempo. Então, assim, a gente se entendia com poucas palavras, com troca de olhar durante a aula. Eu falei, cara, eu acho que ele está mais do que pronto para tomar conta. E outra, a Exclusive ou qualquer escola de jiu-jitsu, ela não... o tatame é uma parte da história, né? Tem toda outra parte que fica lá dentro, que é escritório, todas essas coisas que também conta muito. Então, assim, não é que eu deixei o tatame só na mão dele. A Exclusive inteira ficou na mão dele, como ficou na mão do professor André, que é um faixa marrom. Mas a gente, como você disse, graças à internet, hoje, a gente tem condição de passar aula via Zoom, eu e eles, a gente tem condições de ir para o tatame e eles lá, eu aqui, e a gente fazer reuniões técnicas sobre... A gente se encontra todos os dias, praticamente, a gente se fala todos os dias, semanalmente, a gente tem reunião. Então, assim, quando eu saí de lá, a Exclusive já estava muito, muito, muito encaminhada. E aí, eu vim para cá e eu pensei, eu falei, bom, agora é hora de montar alguma coisa aqui. Trouxe minha família, e minha família sempre se adaptou aqui desde quando eu vim a lutar, eles vinham comigo e, assim, queriam ficar aqui, não queriam voltar. E aí, eu falava, bom, eu acho que, assim, sinceramente, Califórnia com Jiu-Jitsu, eu vejo quase como o Rio de Janeiro para o Jiu-Jitsu na década de 90. Eu não sei como é que era na década de 80, mas na década de 90, eu sei que o Rio de Janeiro era o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu era, assim, eu lembro que quando eu escutava falar, né, a molecada ia lutar, falava, nossa, eu vou lutar um cara do Rio de Janeiro, putz, era um negócio assim, porque sabia que o Jiu-Jitsu dos caras era muito afiado e estava na frente do pessoal de São Paulo durante muitos anos, até que começou a ter um, acho que, troca de informação, intercâmbio, e aí o Jiu-Jitsu paulista começa a chegar muito forte também, mas demorou um tempo para acontecer isso e a Califórnia para mim é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro da década de 90, tipo, o Jiu-Jitsu está aqui, todo mundo aqui ama Jiu-Jitsu, em qualquer lugar que você vá, restaurante, posto de gasolina, em qualquer lugar que você vá, a pessoa olha e fala, ah, você é do Jiu-Jitsu, nossa, ou ele faz, ou ele fez, ou ele quer fazer, ou ele conhece alguém que faça. E reconhece as pessoas? Ah, reconhece, sabe o nome de todo mundo, acompanha, às vezes erra o nome de um, de outro, confunde um pouco a arte marcial, a época que lutou, mas está tudo em casa, está tudo bem, mas a coisa que eu acho mais legal é que, assim, eu tinha certeza que não ia ser um negócio difícil implementar uma cultura da exclusiva Jiu-Jitsu na Califórnia, eu achava que ia ser um, nada é fácil, nada, não tem, não existe coisa fácil, mas principalmente quando você vai para um país que não é seu, com uma cultura de Jiu-Jitsu que não tem nada a ver com academia, a exclusiva não tem absolutamente nada a ver com academia convencional, como eu falei, eu fui criado dentro de academia convencional, não vejo nenhum problema, acho fantástico, mas são coisas diferentes, são cardápios diferentes que você vai encontrar, e na minha opinião não dá para misturar, eu acho que quem faz bem uma coisa tem que seguir naquela, quem faz bem outra coisa tem que seguir naquela, e quem se mete a fazer tudo não faz nada bem, porque fazer tudo que eu digo, eu não tenho, por exemplo, pretensão em, sei lá, vou te dar um exemplo, se a gente começar, alguém queira competir, por exemplo, dentro da exclusiva, foi o que eu te falei, a gente tem, a gente sabe o que fazer, mas essa pessoa precisa saber que não é o que a gente... mudar para a competição. Não é para a competição, então assim, ah, mas eu, uma criança, ah, eu queria porque eu queria competir, tá bom, a gente vai te preparar da forma que a gente acha correto, com a experiência que a gente tem, porque eu competi bastante no jiu-jitsu, o professor Gui competiu, o professor André, a gente sempre treinou com competidores, então assim, não é que é outro, a gente nunca viu, a gente não sabe do que está falando, mas é diferente o foco da escola, o nosso foco da nossa escola não é competição. No final das contas, ninguém está pedindo também, porque já está tão... Eu acho que é isso, acho que uma pessoa que quer competir, ela já sabe que não é aqui, então ela vai buscar o lugar certo. Aí a gente montou em 2017 a exclusiva em Beverly Hills. Isso é que eu ia perguntar justamente isso, quando é que você foi e como é que... E eu queria saber, em termos de negócio também, quando é que você conseguiu consolidar, porque eu acho que você está bem instalado aí já, né? É. Não, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a gente vem em 2017, começa literalmente do zero, eu construí a exclusiva praticamente ali do zero, tijolinho por tijolinho, na expectativa do primeiro aluno, do segundo aluno, então foi uma coisa assim, eu... A sensação é como se você andasse 50 passos para frente e depois você volta menos 50 para trás. Por quê? Porque aquela sensação de ter um tatame e você esperar o primeiro aluno, eu já não sentia desde... Na verdade, eu nunca senti, né? Porque eu tinha meus amigos desde a primeira semana lá em 98, então eu nunca... Eu nunca tinha visto isso na vida, né? Eu nunca fiquei sem aluno, nunca fiquei com o tatame vazio esperando, hum, quem será o primeiro? E aqui eu não conhecia muita gente para isso, né? E, assim, o que eu fiz? A mesma coisa, o conceito da exclusiva vai ser o mesmo, a gente vai receber por indicação, não vai receber qualquer um, bateu na porta, entrou, pagou, treinou, nunca foi isso, a exclusiva nunca foi isso, nunca vai ser. Então ela sempre vinha por indicação. E por indicação, a coisa demora muito mais. Você tem que ter muito estômago, tem que ter muita paciência, porque as contas não vão parar de chegar. É, estômago com paciência e respaldo financeiro. É, na verdade, o que eu pensei? No meu cálculo de curva de crescimento da escola, tudo a história que a gente tinha feito na exclusiva e no Brasil, a gente tinha... Claro, quando você... Assim, você imagina, porque você falar o business plan, essas coisas, tudo lindo de falar, mas na verdade, a hora que você põe lá... É, isso aí não tem business plan nenhum. O negócio é todo dia você vai ver o que vai acontecer, porque quer falar bonito pra caramba, mas no final das contas, cara, é assim, você tem que tomar decisões, não tem história de business plan, tem decisões. Então a decisão é assim, você vai receber esse aluno que não tem nada a ver com você, que vai dar errado, você sabe que vai dar errado, você tem experiência na história já, pra pagar as tuas contas, ou você vai preferir segurar o estômago ali e falar, putz, eu não vou aceitar, eu vou preferir esperar mais. Eu não, né? Quando eu falo eu, na verdade, é exclusiva inteira, porque eu não tomo decisão sozinho mais hoje em dia. Então, assim, e aí, aqui em Beverly Hills, tava eu e o professor Eduardo Arrivabene, que é outro, esse eu falo pra você, eu posso te garantir que é uma conversa boa, que é uma entrevista que você tem que fazer. Vamos fazer. Esse cara, é assim, minha opinião, ele e o irmão dele, o Ricardo Arrivabene, esses caras movimentaram o jiu-jitsu paulistano. Muito. Muito. Você pode anotar, eu te passo o contato dele, é um cara muito legal de você conversar. O Du, ele veio comigo, ele já morava aqui, aí ele começou a trabalhar comigo em Beverly Hills. e a gente começou ali, mesma coisa, passo a passo, tijolinho por tijolinho, começa a história toda, vai acontecendo, um vem e indica o outro e toda aquela história que ela demora. E aí, quando a gente começa a atingir um número fantástico, assim, que a gente pensa, putz, que legal, aí chega a pandemia. Ah, você tava consolidando ali um pouco antes da pandemia? eu tava começando, a gente tava começando a achar que, tipo, bom, agora a gente, a gente parou de construir o trilho, o trilho já tá construído, agora o trenzinho tá no trilho, agora é só a gente fazer o que a gente sempre fez, que é trabalhar duro todo dia e investir no negócio pro resto da vida. Só que aí a pandemia chegou. E aqui, diferente do que aconteceu no Brasil, a gente não teve tempo de ter uma, uma carteira de aluno, aquela família, entendeu? A gente tava conhecendo os alunos, a gente teve dois anos aqui. A gente inaugura em dezembro de 2017. Então, a gente trabalhou em 2018 e 2019. E aí, em 2020, começa a pandemia, a gente fechou logo cedo, a gente, assim, que a gente fechou as portas, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, dia 11 de março de 2020. E em março também? Em março, 11 de março de 2020, a gente fecha Brasil e a gente fecha Beverly Hills. Só que, o que aconteceu? Aqui, eu comecei a sentir que, assim, o imóvel, né? Quem era responsável pelo imóvel, não era muito do ramo do negócio, não era do ramo do business. Era uma pessoa que herdou aquele negócio e estava no direito dela, ela queria o dinheiro a qualquer custo e eu achava que aquilo era uma coisa, assim, completamente fora da realidade. A gente não podia ir até a exclusiva. A gente estava proibido de sair de casa. Então, a gente não tinha como ir até lá. E a gente tentou, de certa forma, conversar com essa pessoa dizendo, não tem possibilidade de dar aula, a gente não pode dar aula, a gente não pode nem chegar no local, né? E quando eu vi que era uma pessoa, sinceramente, assim, de uma energia, de uma personalidade que não vale nem a pena eu me estender muito, porque não é uma pessoa legal, entendeu? Como ser humano, eu falei, cara, no final das contas, esse negócio é dela. A escola, a escola, a estrutura era nossa, mas o imóvel era dela. E eu falei, bom, vamos imaginar, mesmo que amanhã essa pandemia acabe, porque no começo todo mundo achava que ia durar dois meses. Eu estou construindo um negócio num lugar que vai dar problema uma hora. É uma pessoa ruim, é uma pessoa ruim que a gente não tinha percebido, porque até então estava tudo ok, até então a gente nunca tinha parado para perceber, porque não tinha tido a necessidade para isso. E quando eu realizei que essa pessoa era uma pessoa má, uma pessoa que não era legal, eu falei, na próxima situação, se essa for resolvida, na próxima, a gente não vai conseguir ter uma conversa, porque não existia conversa. Então o que eu falei? Eu falei, cara, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa saudável. Só que óbvio, Sandro, que foi um baita susto para toda a equipe quando eu tomei a decisão, porque assim, eu falei, a gente vai sair de lá. E aí as pessoas, cara, é um baita investimento, Beverly Hills na escola, tal, 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 imagens lindas, eu falei, mas isso não é o que está me fazendo feliz e não é o que vai me fazer feliz. independente dos alunos estarem felizes frequentando aquele lugar, porque aí dependia de mim e do professor Du, que era a nossa energia, a nossa aula, eu era sobrecarregado de uma energia de uma pessoa que era dona do imóvel. E que provavelmente muita gente, de repente, que está escutando, que vai escutar o que eu estou falando, vai falar, cara, eu vivi a mesma coisa ou eu estou vivendo a mesma coisa. Que assim, tentei negociar com o dono ou a dona do imóvel ou a empresa, tal, empresa é sempre melhor, porque se é uma empresa, a coisa é mais profissional. Essa daí era uma pessoa física querendo cuidar de um business e ela levava tudo para o lado pessoal. Então, assim, me paga, você pode dar aula, eu não quero saber. E a gente não tinha como sair de casa, a gente estava em lockdown total, não podia sair de casa. cura, né, cara? Então, assim, o que eu fiz? Eu fechei, inclusive, lá, rápido, quando eu vi que a coisa não ia andar, fechei rápido mesmo e, em paralelo, comecei a construir outra coisa, uma outra escola. Construída aí? É. Não loucou nada? Falou, vamos fazer uma escola? Eu falei, eu vou tomar uma decisão que provavelmente vai ser a mais arriscada, mais louca, mas a que eu mais tenho vontade desde sempre, que era assim, eu quero construir uma escola e essa escola vai ser exatamente da forma que eu imagino e logo mais eu vou... Assim, ela já existe. Então. Ela já existe, mas eu ainda não posso falar muito sobre, mas ela já existe. Que loucura, cara. Ela já existe, ela existe desde 2020. Pô, isso é um... Você vê, né? Não está no business plan, só as estratégias todo dia a dia. Não, essa daí, cara, é o que eu falei pra você. Foi, foi assim, necessidades, intuição, que você olha e fala, cara, eu não vou ficar preso naquele lugar. Aquele lugar está me fazendo mal, entendeu? Essa mulher vai me fazer mal. Não mal pra mim só, vai fazer mal pra todo mundo. Ela vai fazer mal pros alunos, ela vai fazer mal pro jardineiro, ela vai fazer mal pra todo mundo que for ali. Ela não é uma pessoa de bem com a vida. Então, assim, eu estou arriscando o futuro da minha escola porque está localizada no imóvel dela. Você não tem como negar um negócio desse. Quando você monta um negócio que a raiz do negócio adona, a pessoa, quem quer que seja, tem uma energia dessa, isso não tem... Assim, você pode prosperar o seu negócio, fazer dinheiro, o que quer que as pessoas pensem que é sucesso, mas, no final das contas, você vai ter uma vida miserável que você vai ter que lidar com uma pessoa dessa pro resto da vida ou, sei lá, até o tempo que você estiver lá. Então, eu decidi que... Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer um negócio... Eu acho que, assim, minha opinião é a coisa mais legal que eu já fiz até hoje. E me fala, você... Essa academia que você construiu, idealizou, tal, do zero, ela está funcionando hoje já ou ela nem foi inaugurada? Ela funciona desde 2020. Mas, ninguém sabe, eu só... Quem sabe, nunca... Eu estou falando a primeira vez para você. Pô, que legal. Eu nunca falei para ninguém, ninguém nunca viu foto. E o que nós podemos falar sem estragar aí na... a inauguração? Sim, sim. Tá. Bom, o que eu posso te falar é o seguinte, ela sempre vai... é uma exclusiva, é assim, é a terceira exclusiva, só que a gente tira agora a Beverly Hills. Então, assim, é a terceira exclusiva construída, mas só existem duas funcionando, que é a exclusiva em São Paulo e essa que eu estou comentando com você. Ela, ela... Qual que é a... Para mim, qual que é o ponto forte dela? Um dos pontos fortes dela é a localização. Quem for chegar na exclusiva, nessa nova, é... é... sabe exatamente onde está indo, eu sei exatamente a pessoa que está vindo, posso não conhecê-la pessoalmente, mas, assim, é aquela história que eu te falei, a gente vai voltar desde a época que eu dava aula na sala da casa da minha mãe ou no meu quarto, que um amigo falava para mim, eu vou trazer o próximo aluno, só que aí ele trazia o próximo aluno, ele não pedia para o cara me ligar, mandar e-mail, não tinha nada disso, ele trazia na próxima aula dele o cara, só que esse cara, ele não vinha para treinar, ele vinha para eu conhecê-lo. Abateu um papo. Então, o que eu fazia? Eu falava, prazer, legal, senta aqui, eu vou dar aula, quando acabar a aula a gente sai para jantar ou a gente conversa aqui, se você tiver tempo, a gente... Eu fiz isso, Sandro, desde 2000 e eu faço isso até hoje, em 2021. Então, eu sigo a mesma linha, por exemplo, aconteceu essa semana, um aluno falou, eu posso trazer um amigo? Eu falei, pode, traz na sua aula, traz na sua próxima aula. ele trouxe o aluno, o amigo, só que o amigo estava ansioso para querer treinar, e trouxe até kimono, né? E eu falei, não, 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 você vai assistir a aula, eu vou fazer a aula normal, como eu sempre faço, era uma aula num grupo bem pequeno, e aí, quando acabou a aula, a gente saiu para jantar e aí a gente foi batendo papo, ele falou, assim, ele já teve experiência do que ele viu da aula, então ele já, na cabeça dele, como aluno, ele já falou, cara, era isso que eu queria. Então as coisas não são desconectadas, elas são conectadas por quê? Porque o cara que trouxe ele, já falou para ele, oh, estou treinando num lugar que é assim, assim, assado. Aí o cara fala, esse jeito eu gosto. De repente ele podia falar, não, não gosto, prefiro academia normal, tal, para mim não tem interesse. Mas é o que eu te falei, eu prefiro trabalhar com, com, não o quantitativo. O quantitativo para mim sempre dá problema, porque vira uma máquina, um negócio, uma máquina que você acaba perdendo o controle porque é número, você não sabe quantos alunos, não sabe o nome do aluno, eu não estou, mais uma vez, eu não estou dizendo que está errado quem faz, eu estou falando que não é, não está na minha capacidade de fazer, ou pelo menos não é o que eu tentei, que eu gosto de fazer. Eu prefiro receber o aluno. É o teu certo, é o que funciona para você, é o que te deixa feliz, sim. E eu vou te dizer, você, assim como eu, me identifiquei, eu acho que tem uma tonelada de gente que se identifica também. Eu nunca fui na tua academia porque não estamos na mesma cidade, mas se não, eu acho que aí ia ser onde você está. Hoje eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Ah, mas você vai visitar a gente em São Paulo em algum momento. É, eu sou paulista, treinava aí, na mesma época que você estava treinando, ainda também treinava. Eu treinava na Companhia Atlética. Ah, legal. Com quem? Com o Júnior, com o Valdomir. Legal, legal. Em 98, 99, 2000, 2000, fui morar nos Estados Unidos um período e fiquei mais ou menos um ano e meio. Aí, quando voltei, treinei mais um ano em São Paulo e vim para Santa Catarina. Entendi. Não, mas quando você estiver em São Paulo, por favor, vem visitar a gente, com certeza. foi sim. Foi um prazer conhecer o teu templo lá. Não, e o que eu te falei, Sandro, acho que assim, hoje, e outra coisa que eu estou experimentando também, que eu achei bacana, e acho bacana te contar, porque eu sei que você é bem interessado em, a gente estava conversando antes, em história, em coisas assim, né, por que que a coisa foi feita, da forma que ela foi feita. Então, assim, a gente vive na era da mídia social, é o Instagram, é o Facebook, é o YouTube, sei lá quantos mais aplicativos existem, e eu falei, cara, a gente, mais uma vez, eu, a equipe inteira, a gente decidiu, vamos experimentar viver o não mídia social para ver como é, para ver qual a diferença que faz, né, então assim, a gente tem exclusivo jiu-jitsu, São Paulo, que a gente tem lá, o pessoal trabalhando na mídia social dela, postando e contando a história, o Instagram da exclusivo jiu-jitsu daqui de fora, de Los Angeles, continua funcionando, a gente conta bastante história de camp, então, até que você tinha perguntado do camp no início da nossa conversa, a gente fala muito sobre o camp lá, a gente conta bastante história, foto, vídeo e tal, e assim, e essa nova escola que eu te contei, a gente está experimentando como é que é essa história de não postar, de não falar sobre, não ter imagem, não ter foto, não ter vídeo, para ver qual que é a diferença, entendeu, porque assim, hoje é muito normal, você, antes de abrir uma escola, uma academia, você, o pessoal já está postando, é normal, é normal isso, é óbvio que é importante, né, mas a gente queria sentir na pele qual que é a grande diferença para a gente, né, que diferença faz não ter a mídia social dessa nova escola, né, muitas pessoas podem falar, pô, mas isso pode ser um tiro no pé, porque você não está promovendo a sua escola, mas uma coisa que em off, né, a gente estava conversando, os alunos da Exclusiv, vários não têm nem Instagram, nem daqui, nem do Brasil, então praticamente eles, poucos têm Instagram, poucos têm Facebook. E está vindo um pelo outro também, então não está vindo pela mídia mesmo, está vindo pela indicação, né. Exatamente, a gente sempre trabalhou assim, claro que é legal, por exemplo, o trabalho que a gente faz no YouTube, de posição e parte técnica e tal, é legal por quê? Qual que foi o nosso pensamento? Pô, tem gente que gosta do nosso trabalho, mas mora longe de São Paulo, e o cara fala, putz, eu queria de certa forma fazer parte da Exclusiv, como é que eu faço? Mas o cara mora fora, aí ele vai lá no YouTube, tem coisa para ele, a gente está se comunicando com ele, então assim, é uma forma que a gente tem de se aproximar de pessoas que moram fora, moram longe, entendeu? Claro. Só que no Instagram, a coisa é muito mais visual no ponto de vista de foto, né, então a gente decidiu experimentar, não estou dizendo que vai ser para sempre, ou que é uma decisão, não, mas é só uma coisa que a gente está vendo como funciona, não ter mídia social para uma escola para ver qual é o efeito que isso faz. Claro, é uma experiência, né? Pô, que papo, né, João? Vou te dizer que, lógico, o canal está aqui para ser exibido aí, para quem quiser ver, em português, então para o Brasil, mas eu sempre digo isso, cara, isso no final das contas me agrada, me alimenta, cara, então eu estou aprendendo, tive aula de negócio aqui hoje, tive aula de como fazer amigos, né, porque eu acho que tu, com tanto aluno que tu tem, e com esse negócio de, não, quero te conhecer antes de ser meu aluno, você deve ter uma tonelada de amigo, né, cara? ou inimigo. Não, não, mas quem não fez parte da Exclusive e foi encaminhado para lugares legais, com certeza. Cara, eu entrevistei aqui o Pedro Valente e eu fiz uma pergunta que eu vejo similaridades em vocês dois, tá? Bastante. Eu fiz uma pergunta para ele que é o seguinte, falei assim, cara, vem cá, quando o cara chega lá na tua academia, você, ele não faz essa prévia até onde ele me contou, ele não tem essa prévia não, mas a pessoa, cara, ela não se encaixa, entendeu? Ela não se encaixa. Fale assim, como é que é quando chega um cara lá que não tem o perfil, né? Você tenta mudar o cara ou você deixa naturalmente a coisa andar, né? Eu fiz essa pergunta para ele. É. É. Interesse de saber, porque é curioso de saber o que que... Porque se ele já percebeu que não se encaixa, você precisa fazer alguma coisa, né? Exatamente. E você faz um trabalho que minimiza isso, né? Bastante com essa conversa. E ele disse que não tem isso, porque a escola dele também já é bem grande, né? Sim, sim. 1.700 alunos, né, cara? É, eu imagino que chega num ponto que talvez seja difícil para você até lidar com isso, porque a gente tem que pensar numa coisa, para não frustrar essa pessoa também, para não parecer que é uma coisa que eu não quero, o professor não quer que você faça parte. Não, não é. A gente faz o aluno junto com essa pessoa que não é aluno, na verdade, é um possível aluno, a gente faz ele entender junto com a gente que aquela não é a melhor opção. Então, não tem como ele se sentir ofendido ou mal por aquilo, porque ele fala, cara, os caras me ajudaram a me alertar de uma coisa que eu ia ficar numa situação que não é aquilo que eu quero. Claro. Por isso que essa conversa antes, ela é assim, não acontece absolutamente nada antes dessa conversa. Essa conversa é o divisor de águas para onde a gente vai. E se a gente tiver que indicar o aluno, esse amigo, esse novo amigo para uma academia, a gente vê o perfil do cara, a gente conhece as academias que tem em São Paulo, a gente fala, cara, essa aqui é o lugar. E muitos, eu vou te dizer, provavelmente eles vão nos lugares e eles não falam nada. Não falam que foi a gente que indicou nem nada. Eles me falaram para vir aqui. Não, a gente fala, só vai lá e procura o trabalho que está ótimo. É para você, não é para a gente, entendeu? Então, é para fazer bem para você. É, eu entendi também que você não tem um não para o cara. você só fala, olha cara, você entrou na concessionária aqui da Mitsubishi e a Volkswagen é lá. É, se você quiser, exatamente, se você quiser fazer uma experiência, por exemplo, de um mês, dois meses, porque ali, não é que em seis meses você vai descobrir, em uma semana você já descobre, né? Mas se você quiser fazer um mês, dois meses para ver se de repente, só que assim, é muito difícil acontecer porque eles já chegam sabendo, como eu te disse, 95% dos alunos é tudo indicação. Então, quem vem, o cara já sabe pelo aluno, pelo amigo que tem e tal, mas quando acontece esses episódios assim, a gente, a gente não, como você disse, não existe o não, existe encaminhar, é falar, olha, essa academia, ela funciona muito bem para você, porque a gente conhece essa academia. A gente não vai também colocar o cara, indicar o cara para um lugar que não tem absolutamente nada a ver com ele, porque você pode não ter uma academia, mas você foi criado dentro de academia, então você sabe essa academia como funciona, essa academia, eu tenho um amigo em várias academias, então eu sei como elas funcionam, então se eu precisar indicar um para essa daqui, eu sei que o perfil dele tem que ser esse aqui. Se eu tiver que indicar para, tipo, eu não vou indicar um cara procurando uma coisa, indico ele para uma outra academia que o perfil é assim, praticamente não tem aula, é só porrada, é só treino, existem essas academias, eu não vou indicar esse cara que quer fazer aula e competir, porque essa academia é só porrada, aí se eu indicar ele aqui, ele vai falar, putz, o cara me jogou na roubada, não, eu vou indicar ele para um lugar que tenha aula para a competição, agora se o cara fala, meu, eu não tenho muita paciência para ficar fazendo posição, estudo técnico, tal, eu sou faixa preta, eu já quero entrar para a porrada e sair direto para o meu trabalho, eu falei, tá aqui, fechou, bom, cara, eu não vou replicar o que o Pedro Valente falou, porque eu, de fato, não estou lembrando direito, cara, depois ele vai ficar bravo comigo, não sei o que eu falei, não, mas eu vou caçar esse vídeo, o trecho, e te falo, pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, tá, esse aqui é o João Paulo, um cara com carisma aí, demais, né, você viu, pelo, pelo, esse papo que flui para caramba, e, pô, foi um prazer te conhecer, a gente nos conhece pessoalmente, e obrigado por conceder teu tempo, né, e teu, teu tempo para a gente bater esse papo aí. Muito obrigado, Sando, prazer enorme, e, cara, adoro o seu trabalho, sou fãzaço do seu trabalho, e, agora, saber que eu vou estar lá nos teus vídeos me deixa muito feliz, porque só de ver as pessoas que você já entrevistou ali, é realmente muito gratificante saber que eu cheguei lá. Pois é, cara, só para finalizar, você sabe que o meu canal eu uso como laboratório da minha vida, cara, porque é tijolinho por tijolinho, conforme você falou das tuas coisas, conforme é o negócio de todo mundo, cara, pô, ah, eu consegui isso, consegui aquilo, cara, lógico, porque assim, estou aqui, é meia-noite, cara, e eu estou fazendo o que eu gosto, e aí eu aprendo que se eu faço o que eu gosto nas minhas outras coisas, cara, isso aqui é um laboratório imenso para mim, cara, por isso, talvez eu nunca pare de fazer, porque eu só aprendo, cara, só aprendo. Não, Sandro, eu vou te falar, o trabalho que você está fazendo, eu venho assistindo suas entrevistas faz tempo já, e te falo a verdade, eu sei que a gente está no horário já, mas começou com a história do Marcelo Berng, porque não tinha nada, muita coisa dele no YouTube, eu sempre tentei achar, e eu sempre tentava achar, sempre tentava achar, e aí de repente, cara, começou a aparecer, Marcelo Berng história, vem aí, entrevista com um, eu falei, cara, eu vou passar a vida assistindo, então assim, o seu canal para mim tem até a campainhazinha lá, eu já, é, não, isso aí é bom avisar o pessoal que não adianta só seguir o canal, tem que seguir o canal, toca a campainhazinha, porque todo vídeo que você posta, os caras recebem um e-mail imediatamente, então assim, o seu canal, eu deixo isso em alerta para mim, porque tem muita coisa boa, né, e escutar esse pessoal falando de história que, é, eu, eu, eu estava lá, mas eu era muito criança, então eu não, não vivia o negócio, eu estava lá, né, eu estava na área ali, mas assim, eu estava vivendo a história, mas sem saber o que estava acontecendo direito, né, então tem muita coisa que, o trabalho que você faz, e você, cara, você está idealizando a história do jiu-jitsu para gerações, e gerações que nem nasceram ainda, então você imagina que, pô, o cara que está nascendo hoje, exatamente hoje, e o cara, esse cara vai treinar jiu-jitsu, pô, daqui poucos anos, vai acessar o seu canal, imagina a quantidade de vídeo que o seu canal vai ter daqui 6, 10 anos, e a quantidade de história, informação que você vai passar para esse cara, esse molequinho que nasceu, essa menininha que nasceu hoje, que vai treinar jiu-jitsu, então assim, você está, o trabalho que você está fazendo é uma coisa muito importante para a gente, muito importante para todas as pessoas do jiu-jitsu, porque você está dando espaço para que todas as pessoas, como eu te falei, deixem a jornada que percorreu, então o tijolinho por tijolinho é a vida inteira, você nunca para, nunca acaba de colocar, vamos colocando, e eu imagino o seu trabalho vai ser isso, o seu trabalho já é isso, parabéns pelo seu trabalho, gosto muito, realmente, e acho que faz a diferença. Obrigado, cara, obrigado mesmo. Bom, é isso aí, vamos finalizar por aqui, obviamente, eu acho que em algum momento a gente volta a fazer um outro vídeo, né? Sim. Valeu? É isso aí, o que precisar é o teu por aqui, conta comigo, Sandro, estou sempre junto com você. Obrigado, cara, obrigado, valeu. Valeu, um abração. E aí,